Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Conversa do PH, nesta sexta-feira à tarde, dia 1º de maio. E o tema da conversa de agora à tarde foi uma pesquisa que a Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, divulgou acerca da subnotificação dos casos de Covid-19 no Rio Grande do Sul. Eu sou o Paulo Henrique, biólogo, dentista e professor universitário. E queria pedir a você que ainda não está inscrito que se inscreva no nosso canal, deixa a tua crítica, teu comentário, que são sempre bem-vindos. Pois bem, o governo do Rio Grande do Sul contratou a Universidade Federal de Pelotas para fazer um trabalho de levantamento epidemiológico relacionado à subnotificação da Covid-19. A Universidade Federal de Pelotas é uma das instituições do Brasil que são mais respeitadas em relação ao levantamento epidemiológico, a trabalhos na área de epidemiologia. Pois bem, a conclusão em síntese do relatório da Universidade Federal de Pelotas é que no Rio Grande do Sul, para cada caso oficial da Covid-19, existem 12 casos não notificados. Isso mesmo. Ou seja, a quantidade de pessoas que têm a doença e que não entram na estatística oficial do governo é 12 vezes maior do que aqueles dados que são divulgados diariamente. A grande dúvida agora é se esse retrato que acontece no Rio Grande do Sul se replica nos demais estados brasileiros. Para isso, o Ministério da Saúde contratou a mesma Universidade Federal de Pelotas para ampliar o estudo para todo o território brasileiro. Essa semana ainda, o ministro da Saúde, o Nelson Tait, disse que nós estamos às cegas. Ou seja, que o próprio governo não sabe a quantidade de casos que tem no Brasil, não sabe a quantidade de casos novos diariamente, não sabe a quantidade de mortos por Covid-19 diariamente com alguma precisão. Isso significa que esses dados que estão sendo divulgados são dados de uma estimativa muito abaixo do real. É muito importante, portanto, que a gente consiga perceber que o cenário é muito mais grave do que o que está sendo divulgado e que o isolamento social se constitui na ferramenta mais importante para evitar o alastramento da doença de uma maneira assombrosa no território nacional. Nós já temos sinais de saturação do sistema de saúde em Manaus, Belém, São Luís, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo. E a coisa tende a se agravar agora no mês de maio. É muito importante que a gente fique atento a tudo isso e é importante, igualmente, que o Ministério da Saúde dê uma solução para a quantidade de testes que o Brasil realiza. Eu coloquei aqui ao longo da semana um vídeo mostrando que a Islândia é o país do mundo que mais testa a população. São 62 mil testes para cada um milhão de habitantes. A Alemanha faz 25 mil testes por milhão de habitantes. Os Estados Unidos fazem 15 mil testes por milhão de habitantes. O Chile, aqui na América do Sul, faz 6 a 7 mil testes para cada milhão de habitantes. E o Brasil consegue fazer pouco mais de 600 testes para cada milhão de habitantes. Isso faz com que nós estejamos no escuro, navegando no escuro, sem saber para que rumo nós estamos indo. Isso é muito grave, isso demonstra uma falta de planejamento, uma falta de organização, não apenas do Ministério da Saúde, mas do governo como um todo. E é necessário que a gente cobre atitudes firmes nesse sentido. Não é aceitável, portanto, nesse cenário, que o governo pregue o rompimento do isolamento social. A própria Organização das Nações Unidas, agora no dia 29 de abril, publicou um relatório dizendo que o Brasil está num caminho completamente diferente do restante do mundo. E não é possível que o mundo todo, as instituições, os governos mundiais estejam dizendo uma coisa, os cientistas do mundo inteiro estejam dizendo uma coisa, e apenas o governo brasileiro esteja correto em querer romper o isolamento social. Então é muito importante que, se for possível, nós permaneçamos em casa, porque o mês de maio tende a ser o mês mais difícil dessa pandemia no território brasileiro. Forte abraço a todos e até a próxima.